Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todos os dias nós estamos aqui para responder os questionamentos de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e em seguida eu vou dizer para vocês quem vai responder os questionamentos de cada um. Lembrando que aqui as perguntas não ficam sem resposta e vocês podem mandar os questionamentos para os seguintes endereços. Podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, que também está aí, para que vocês não percam nenhuma chance de perguntar. São muitas as perguntas e por isso nós, às vezes, demoramos um pouco para responder. Mas todas as respostas ficarão aqui, estarão aqui para que os nossos advogados, os nossos promotores, os nossos juízes, respondam aqui as perguntas de vocês. Está bem? Eu prometi dizer para vocês quem estará aqui conosco hoje para tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, como sempre, tenho um prazer renovado de receber aqui o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Sempre um prazer retornar no programa. Doutor Paulo, são muitas as perguntas. São, incrivelmente, às vezes, demoram um pouquinho mais para a gente responder. Mas a gente tem uma mania de responder aqui todos os questionamentos. Que bom, Machado. Vamos nos esforçar. Vamos lá, então. A primeira pergunta é do MJ. Comecei a trabalhar em uma empresa em junho de 2021. Vai fazer agora dois anos e não me deram férias ainda. Pedi em janeiro, mas na ocasião a minha gerente disse que eles concedem as férias em cima de vencer. Só que até agora nada. A empresa paga em dia tudo certinho. Vale alimentação, sempre entra no dia 30. Passagem também. Só que tem essa situação agora. E ele quer saber, o MJ, o que ele faz, doutor Paulo? Seu MJ, que bom que a empresa paga tudo corretamente, devemos saudar essas empresas. E isso é um indicativo que pode ser que as coisas estejam certas. Bom, o que acontece, Machado, em relação às férias? O primeiro ano é o período aquisitivo. Então, o trabalhador, ele adquire o direito a gozar férias no primeiro ano. E o segundo ano é o período concessivo. Então, o primeiro ano o senhor adquiriu o direito às férias e o senhor tem até o final do segundo ano para que essas férias possam ser gozadas. Bom, na prática, o que significa? Faltando um mês para completar o segundo ano, a empresa tem que lhe dar férias. Então, só verifique com a empresa se esse é o caso. Lembrando que a empresa tem que avisar que o senhor vai tirar férias 30 dias antes, para que o senhor possa se planejar, se programar com a família, porque esse é um período de desconexão. E também as férias não podem acontecer antes de dois dias de feriados e o descanso semanal remunerado. Entendeu só? Então, o MJ tem que se aguarde um pouco aí, porque a coisa está mais ou menos saindo. Isso aí. A pergunta agora é do Marcos. Tenho uma dúvida. Pretendo vender 10 dias as minhas férias e não tenho certeza se terei direito a receber um terço das férias. Caso receba, será em cima dos 30 dias ou sobre os 20? Seu Marcos, um terço de gratificação sobre as férias, o senhor tem direito de qualquer forma, sobre os 30 dias, vendendo ou não vendendo as férias. Então, não faz diferença. O senhor pode vender os 10 dias de férias e esses 10 dias serão com um terço, acrescido de um terço. As férias, elas podem ser divididas em até três vezes. Ou seja, o normal são 30 dias. A empresa pode, caso o senhor opte, fazer em duas vezes ou em até três vezes, desde que haja concordância do empregado. Sendo que essas férias partidas em até três vezes, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os dois restantes não podem ser inferiores a cinco dias. Aí está tudo certo. E cada período desse, acrescido de um terço. Doutor Paulo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está me perguntando também é a Maria Lúcia, que é a nossa produtora. Sempre serão pagos, então, um terço dos 30 dias? Sempre será pago um terço. Se o trabalhador fizer 30 dias corridos, as férias dos 30 dias, mais um terço. Se for dividido em três períodos, por exemplo, cada período é, vamos supor que fosse 10, 10 e 10. Aliás, um tem que ser 14 e os outros. Esse de 14 é 14 dias de férias, mais um terço. E os outros períodos, vamos supor, o segundo 10 dias, 10 dias, mais um terço, em cada período. O trabalhador vendeu 10, esse período dos 10 dias também é acrescido de um terço. Então, existe uma proporcionalidade em cada pagamento. Sabendo que o trabalhador, ele pode, é um direito do trabalhador que ele venda os 10 dias de férias. Mas a empresa não pode obrigar o trabalhador a vender esses dias. Tá certo. A dona Matilde pergunta o seguinte, O contato de trabalho da minha empregada não é de oito horas diárias. Ela trabalha cinco horas de segunda a sexta-feira. Ela terá direito a 30 dias de férias? Como funciona no caso de trabalho inferior a cinco horas diárias? Pergunta a dona Matilde. A oito horas diárias, isso mesmo. Isso. Então, isso mudou com a reforma trabalhista, Machado? Sim, a sua funcionária, ela terá direito aos 30 dias de férias. Ah, mas trabalha menos do que oito horas. Não, tem problema. O nome disso se chama jornada de trabalho por tempo parcial. Tem trabalhadores que podem trabalhar até 30 horas, sem fazer horas extras. Então, é uma modalidade contratual. E tem outros que é abaixo desse período. Então, pode-se também trabalhar 26 horas, por exemplo, podendo fazer até seis horas extras por dia, seis horas extras na jornada, sendo que esse trabalhador, ele vai ganhar menos, porque tem uma jornada reduzida, mas ele vai gozar 30 dias de férias, sim. A pergunta agora é do Oscar. O meu trabalho na empresa é externo, pois sou vendedor. Acabo fazendo mais de 44 horas semanais. Nunca recebi horas extras e não tenho direito a essas horas que trabalhei a mais? Pergunta o Oscar. Excelente pergunta. Seu Oscar, esse é o caso dos propagandistas, dos vendedores externos e outros trabalhadores que prestam serviço fora da sede da empresa. Então, existe uma exceção ao pagamento de horas extras previsto na CLT, que é no artigo 62, inciso I. São aqueles trabalhadores externos em que a empresa não tem possibilidade de controlar a sua jornada. Se a empresa não tem como possibilidade de controlar a jornada, esse trabalhador não ganha horas extras. Mas se esse for o seu caso, se esse não for o seu caso, por exemplo, a empresa tem como controlar a sua jornada? Ah, sim. Então, a empresa tem que pagar as horas extras. Que situações que o trabalhador tem que podem enquadrar esse controle da empresa? Existem hoje equipamentos eletrônicos, iPads, smartphones, em que a cada visita que o trabalhador faz aos seus clientes, é lançada essa visita, são aparelhos que têm GPS, e esse lançamento da visita sincroniza dados, dando a localização do trabalhador. Tem outras empresas que o carro, ele também tem localizador. Então, esse trabalhador, ele tem como a empresa saber em tempo real onde é que ele está. Esses trabalhadores, normalmente, eles seguem o roteiro de trabalho e neste roteiro de trabalho, a empresa sabe qual a ordem dos clientes que ele vai visitar e, muitas vezes, o supervisor, o gerente, eles aparecem em campo, e algumas vezes até de paraquedas, para fiscalizar se há o cumprimento dessa jornada. Então, existem meios tecnológicos e meios físicos para que ocorra esse controle. Havendo o controle, tem que pagar horas extras para o senhor. A pergunta agora é de uma anônima. Trabalho em uma empresa que tem duas unidades na mesma cidade. Agora estão querendo me recolocar em outra unidade. E me disseram que vou desenvolver uma atividade completamente diferente daquela para a qual fui contratado. Posso me recusar a essa mudança? Pergunta o anônimo. Anônimo? Infelizmente, não. Se a empresa tem mais de uma sede na mesma cidade, não tem motivo algum para que você não vá trabalhar na sede que a empresa precisa de ti. Desde que ela providencie vale transporte, se houver necessidade de um ônibus a mais. Quanto a desempenhar uma função completamente diferente na qual você foi contratado, aí está totalmente errada a empresa. Ou seja, aí existiria uma alteração contratual lesiva por parte da empresa. E muitas vezes, a função que a empresa precisa, ela pode estar totalmente fora do seu alcance no qual o senhor foi contratado. Doutor Paulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pouquinho, é bem curtinho. Eu sou o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Paulo Dias. Doutor Paulo, me diga uma coisa, como é que está a aba? Olha, Machado, graças a Deus, muito bem. Até recentemente fizemos um evento falando sobre o assédio moral. O assédio moral, fizemos uma live para o público leigo, né? O assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras feitas de forma repetitiva e prolongada e gerando dano para esse trabalhador. Então, é uma aula bem interessante. Está no Instagram, para quem quiser, paulo.adv, paulo.dias.adv, para que as pessoas possam assistir e ver esse conteúdo que diz respeito a muitas pessoas que trabalham em situações bem complicadas. Doutor Paulo, eu tenho aqui a pergunta do Jennifer. Quando entrei na empresa onde trabalho, há cinco anos, solicitei que fosse sempre identificada a Jennifer. Então, identificada pelo meu nome social. Nunca tive problemas em relação a esse fato, até que foi contratado um novo encarregado do meu setor. Ele se recusa a usar o meu nome social. Tem alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso? Me sinto discriminada, diz a Jennifer. Exatamente, Jennifer. O que ocorre é mais uma situação, como eu relatei, de assédio moral. Jennifer, o nome social é uma conquista recente em que a pessoa, ela quer ser, ela se reconhece como aquele nome e quer ser reconhecida por aquele nome. E as empresas têm que sim te tratar pelo nome no qual tu quer ser reconhecida. Isso não é uma conduta exclusiva de quem é homossexual, transgênero. É uma situação normal para todos os tipos. Ele é amplo, a questão do nome social. Então, se tu tens um nome social, quer ser reconhecida por esse nome social e o seu novo encarregado, ele vem lhe perseguindo em função disso, trata-se de dano moral, ou de assédio moral, que é aquela conduta reiterada, lhe humilhando e constrangendo na frente dos colegas, porque não queres ser chamado daquele nome. Sugestão, anote as datas dos episódios, anote o tipo de conduta que seu encarregado está fazendo. Naquela data, anote os colegas que presenciaram os fatos, vai anotando, porque essas condutas, elas se repetem. Se não tiver mais condições de trabalhar por conta disso, procure um advogado trabalhista, ingresse com uma ação, inclusive, dependendo da situação, de rescisão indireta, porque, ora, se o ambiente de trabalho está insuportável por conta da conduta discriminatória, cabe uma ação, inclusive, de rescisão indireta e a reparação do mal que estão lhe fazendo por lhe discriminarem. Isso aí é um assédio moral. Com toda certeza. Pelo relato da Jennifer, sim. Está certo. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Fomos informados pelo chefe que o nosso salário vai ser reduzido. Opa! Ele disse que a empresa está com problemas e que, para manter os nossos empregos, terá de fazer isso. Só que descobrimos que o único setor atingido foi o nosso. Os outros trabalhadores vão continuar ganhando a mesma coisa. Ele pode fazer isso apenas com um setor e dizer que a empresa está com dificuldade? Pode ou não pode, doutor Paulo? É claro que não. Nem com o setor e nem com a empresa como um todo. A redução salarial é proibida pelo direito do trabalho. Podem ocorrer duas situações de redução salarial. Quando há redução salarial e redução da jornada do trabalhador, desde que haja concordância do trabalhador. E, mesmo assim, é uma situação complicada. Porque tem muitas empresas que não respeitam. No papel é uma coisa e na prática é outra. E, em muitos casos, reduz o salário, mas a jornada não reduz nada. Então, é um risco para a empresa reduzir jornada e salário. Mas é possível. E a outra situação é quando há a interveniência do sindicato da categoria profissional que faz um acordo coletivo ou uma convenção coletiva numa determinada situação, que são situações muito específicas. Vivemos agora em seguida com a pandemia, há pouco tempo atrás, em que se reduziu o salário dos trabalhadores, se reduziu a jornada, por uma situação totalmente excepcional. Mas, via de regra, totalmente proibido. Agora, a questão da pandemia foi uma questão totalmente excepcional. Totalmente excepcional. Como é que a gente ia adivinhar que havia uma pandemia e com tanto tempo assim, não é? Nós tivemos o fechamento, Machado, de milhares de empresas. É a mesma. Empresas tradicionais com 20, 30, 40, 50 anos de existência que acabaram não conseguindo sobreviver. Foi um período em que, empresas e trabalhadores tiveram que fazer concessões. E eu dizia para muitos trabalhadores que me procuravam, esse é um momento de paciência. A empresa está atrasando o salário. No meio da pandemia, me parece que, no fato da empresa tentar buscar recursos, que muitas vezes nem tinha, é totalmente aceitável. e outros fatores que aconteceram. E também aconteceu que muitas empresas que são piratas, são empresas que adotam posturas totalmente ilegais, essas empresas aproveitam a pandemia para pôr em prática o que sempre acreditam. Então, a pandemia foi uma situação de muita excepcionalidade. Temos aqui a pergunta do Luiz Carlos. Trabalho no chão de fábrica, operando uma máquina de corte. Acontece que o equipamento estragou e o encarregado disse que foi por minha culpa e que o conserto será descontado do meu salário. Ele pode fazer isso? Pode descontar do meu salário o conserto de um equipamento? Pergunta o Luiz Carlos. É claro que não, né, seu Luiz? O que ocorre? É possível que haja o desconto de um funcionário por estragar o equipamento? Sim. Desde que a conduta do trabalhador seja dolosa. O que é uma conduta dolosa? Que é a intenção de estragar a máquina. Se esse não for o seu caso, é uma conduta culposa. O senhor acabou estragando a máquina, se esse for o caso, né, estragando a máquina sem querer por um acidente e acidentes não podem, a empresa não pode descontar do trabalhador o conserto da máquina. Então, totalmente absurdo. Então, somente quando há intenção do trabalhador, ele está mal intencionado em estragar o patrimônio da empresa. O mesmo acontece em relação a uniformes. A empresa dá o uniforme para o trabalhador se proteger, para ele utilizar a identidade visual da empresa. E esse uniforme, quem é que tem que lavar? O funcionário. A não ser que a atividade do trabalhador, ela possa exigir elementos que você não encontra no supermercado. Desengraxante, alguma coisa específica. Aí cabe à empresa lavar esse uniforme. Mas a manutenção do uniforme em bom estado, ele compete ao trabalhador. Se ele estragar o uniforme da empresa, porque quer, então ele responde tendo desconto, tendo que indenizar o uniforme. Máquina, a mesma coisa. Máquina, a mesma coisa. Que é o caso do Sr. Luiz, né? Só se houver a intenção dolosa de o Sr. estragar a máquina. Que coisa séria, hein? Então, Sr. Luiz Carlos, vá devagar aí, vá pensando bem e fazendo aquilo que o Dr. Paulo está dizendo aqui. A dona Maristela diz o seguinte, utilizo quase todos os dias o meu carro para ir trabalhar. Tenho solicitado o Vale Transporte e isso tem sido negado pelo empregador. Eu não teria direito ao Vale, mesmo usando quase sempre o meu carro para ir trabalhar, tem dias em que pôde ônibus. E daí, Dr. Paulo? É, pela utilização do seu carro, não. Se a senhora está pedindo Vale Transporte para poder se deslocar até o trabalho e retornar para a sua casa, a empresa tem a obrigação de fornecer o Vale Transporte. A utilização do veículo por conta do Vale Transporte não é permitido. Ou seja, a senhora não pode solicitar o Vale Transporte para compensar pela utilização da gasolina. Isso fere a lei. E a empresa estaria certa em negar. Agora, se houver a necessidade, reitere essa necessidade para a empresa, de preferência de forma documental, e a empresa terá a obrigação de fornecer o Vale Transporte. A dona Jussara quer saber o seguinte, e eu acho que isso aqui responde a pergunta de muita gente. Estou cumprindo o aviso prévio e tenho uma dúvida. Esse período será contado no meu tempo de serviço? Pergunta a dona Jussara. Sim, dona Jussara. O cumprimento do aviso prévio, esse período do aviso prévio, ele integra o seu contrato de trabalho para todos os fins, inclusive para a aposentadoria. Por isso é importante que o trabalhador tenha em mente que o cumprimento do aviso prévio, ele faz parte do contrato de trabalho. Ou seja, o trabalhador, ele teve uma rotina, uma jornada, chegou o horário tal, saiu o horário tal, ele tem que continuar fazendo isso, mesmo sabendo que ele está nos seus últimos dias de empresa. Porque as faltas que justifiquem uma justa causa, as condutas que justificam uma justa causa, elas podem converter a dispensa imotivada por justa causa nesse período do aviso prévio. Então, o cumprimento do aviso prévio, por exemplo, quando a empresa dispensa o trabalhador do cumprimento, estamos dispensando esses 30, 40, 50 dias em casa que você está recebendo, o plano de saúde também ele tem que compor durante esse período do aviso prévio. Porque o aviso prévio, ele integra o contrato, inclusive para o plano de saúde. Então, respondendo para a dona Jussara, é exatamente isso. O aviso prévio conta ou não conta? Ele conta. Inclusive, assim, para cada ano que a senhora trabalhou, a senhora tem os 30 dias, mais três dias por ano. E esse período todo, ele compreende o plano de saúde, salário e tempo para aposentadoria. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um consumidor em pauta. Lembrando a vocês que eu estaria de volta amanhã para tratar exatamente de apresentar mais um consumidor em pauta. Muito obrigado a todos e até lá. e até lá.